Juro que você acha que o bolo Red Velvet é um bolo de baunilha que foi tingido de vermelho? É isso mesmo? Não, gente, não é, tá? O bolo Red Velvet, o famoso veludo vermelho, é uma coisa completamente diferente do que simplesmente adicionar corante numa massa branca, tá? Então fica aqui comigo hoje que eu vou te ensinar a verdadeira receita do bolo veludo vermelho, o famoso Red Velvet. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar ao seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Nas minhas aulas práticas eu sempre explico, eu sempre ensino para o aluno que a confeitaria de um modo geral, não é simplesmente o fazer bolo, mas a confeitaria, ela trabalha com dois princípios básicos, tá? A primeira é a matemática e por isso você não pode diminuir ou aumentar ou simplesmente alterar a quantidade dos ingredientes aleatoriamente porque a receita foi elaborada para receber x quantidade de determinados ingredientes, tá? Então simplesmente alterar aleatoriamente a quantidade não dá certo. O segundo princípio tão importante quanto a matemática é a química, tá? Por incrível que pareça, são esses dois fatores que fazem uma receita ser extraordinária ou dá completamente errado, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a receita do bolo de Red Velvet, ele não é um bolo branco que foi tingido de corante vermelho. Muito pelo contrário. Na verdade, antigamente, esse bolo surgiu por uma reação química, tá? O bolo Red Velvet, ele não é um bolo de baunilha, ele na verdade vai cacau em pó. Então foi uma combinação do cacau que reagiu com o vinagre branco, isso mesmo que você ouviu, vinagre branco, que deu uma reação que trouxe o cacau para uma cor avermelhada e esse avermelhado parece aveludado e exatamente a acidez também do vinagre fez com que fosse um bolo extremamente macio. Então, essa é uma receita que ela não foi criada para ser adicionada simplesmente o corante vermelho. Ela apareceu de uma reação química do cacau com o vinagre, que tornou o cacau uma cor aveludada, avermelhada linda e o vinagre fez com que o bolo ficasse extremamente macio, por isso o bolo levou esse nome, veludo vermelho, porque a aparência dele é exatamente essa. Então não tem absolutamente nada a ver com corante vermelho, tá? Inclusive, a adição de corante vermelho é algo recente, tá? Coisa que as pessoas passaram a fazer para intensificar a cor, o que na verdade você também poderia usar a beterraba, tá? Se você não quiser usar esses corantes em gel alimentício que são vendidos em lojas de confeitaria, você pode pegar umas 6 beterrabas com mais ou menos uma xícara de água, tritura bem e põe para o fogo para apurar até que isso diminua para 3 quartos da quantidade, tá? E isso seria o corante que você poderia substituir o corante em gel, tá? Para um corante mais natural, mas tem que ser 6 beterrabas, tá? Não pode ser 3, não pode ser 4, é a quantidade das 6 que você reduz que ela vai ficar na cor que você espera, que é o veludo vermelho, tá bom? Essa receita é muito fácil de fazer, tá? Mas antes de começar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma colher de sopa de vinagre branco, pode ser de álcool, pode ser de maçã, tanto faz, vinagre branco, uma colher de sopa e vai misturar com 100ml de leite, tá? Para que isso? Nós vamos talhar o leite, é isso mesmo. Você vai talhar o leite, mexe aqui e deixa uns 5, 10 minutinhos ele aqui, que você já pode perceber que ele vai encortar mais, ele vai literalmente talhar, que isso é o chamado buttermilk. É algo que tem a venda, é um produto pronto que tem nos Estados Unidos que nós não temos aqui. Então, quando você vê qualquer receita que leva buttermilk, é dessa forma que faz. Enquanto o seu buttermilk fica ali talhando, ou seja, o leite talhando, o restante é muito fácil de fazer. Você vai pegar todos os ingredientes secos. aqui eu tenho 550g de farinha de trigo, opa, passa pela peneira, ó, e já pode colocar junto 40g de cacau em pó, tá? Porque o cacau, ele se não peneirar, ele fica empedrado, tá? E gente, não pode ser chocolate em pó, não pode ser achocolatado, tem que ser cacau, tá? Senão a receita vai ficar completamente diferente. Não esquece de assistir o meu vídeo sobre as diferenças entre cacau em pó, chocolate em pó e achocolatado, que você vai entender por que uma receita pede cacau em pó, se você coloca outro ingrediente, que é o chocolate, ou 50g, ou 32g, ou achocolatado, o seu resultado é completamente diferente do que deveria ser, tá? Então assiste que vale a pena. Eu também tenho 400g de açúcar, que eu já vou colocar aqui também. Esse não precisa peneirar. Põe aqui. Uma colher de sopa de fermento em pó. E uma colher de chá de bicarbonato de sódio, tá? Que é outra coisa que vai ajudar na reação química deste bolo. Então, tudo isso são ingredientes e são medidas estritamente necessárias para esse bolo funcionar, tá? Então, põe aqui. Dá uma mexidinha só para misturar, dá uma incorporada. Vai devagar para ele não... Você não toma banho de farinha, que eu quase tomei aqui já. Ok. Em seguida, você pega os seus ovos... 3 ovos. Dá uma batidinha. Pode já juntar no leite. Assim como uma... Desculpa. 100ml de óleo, tá? Pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de milho... Tanto faz. Eu só não aconselho o óleo de soja, porque ele costuma ter um gosto muito forte e aparece na massa. Eu não sou muito fã. Então, tudo que leva óleo, eu peço para não usar o óleo de soja, porque eu já provei coisas que foram feitas com óleo de soja e eu percebi o sabor dele, tá? Então, qualquer outro óleo que não seja soja. Dá uma misturada aqui. Olha lá, tá? E o leite já estava talhado, viu? Você vai conseguir ver aqui pela mistura, olha, que ele já está... Olha lá, os pedacinhos talhados é realmente isso que a gente precisava dele. E eu coloquei aqui também, que vocês viram, extrato de baunilha. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. Eu sempre uso extrato, tá? Porque a essência é artificial. Então, se você só tiver essência em casa, você vai colocar só uma colher de chá. Exatamente por ela ser artificial, se você colocar a mesma medida que eu coloco de extrato, que é uma colher de sopa, vai ficar com um gosto muito forte e artificial, tá? Então, a essência é uma colher de chá, extrato é uma colher de sopa. E aqui, você já pode, para realçar a cor do seu bolo, colocar uma colher de sopa de corante em gel alimentício, da marca que você preferir, vermelho. Ó, tá bom? Não precisa muito mais do que isso, não. Porque, na verdade, a reação vai acontecer entre o cacau e o vinagre. Lembra? Tá? E agora sim, nós passamos para o preparo da massa. Você vai colocar na batedeira 200 gramas de manteiga, tá? E é manteiga e não margarina. Então, ela deve estar, essas alturas já devem estar em temperatura ambiente. Não. É que aqui em São Paulo ainda está friozinho, tá, gente? Então, ela está no ponto pomada, ó. Tá? Tá macia, que é o suficiente. Tá? Põe aqui e dá uma misturadinha até ela incorporar. Eu também tenho um ingrediente que são 200 gramas de Sork Cream. A tradução dele é o creme azedo. É um outro produto também que se usa muito nos Estados Unidos, que nós não temos aqui pronto, industrializado, vendido no supermercado, tá? Então, é outro produto que deve ser feito em casa, no processo caseiro. Eu também tenho receita, eu já ensinei a fazer, porque ele é maravilhoso, é super fácil. Eu vou deixar link tanto aqui em cima, no card, como embaixo, na descrição pra você. Porque ele deixa o bolo mais macio, porque a acidez que tem nesse Sork Cream, ele amacia o glúten. Então, além da gordura ajudar na umidade do bolo, ele também deixa o bolo mais macio, tá? Então, vai dar uma olhadinha na receita depois, porque vale a pena. Olha lá, aqui é mais pra dar essa misturadinha na manteiga, mas a gente já pode colocar o creme azedo, pra ele já começar a misturar também. E aí, logo em seguida, a gente vai vir com aquela parte líquida dos ovos, o leite, o óleo e vai estar pronto, tá? E, portanto, você já pode colocar o seu forno pra pré-aquecer, porque bolo nenhum pode entrar com o forno frio, tem que sempre estar pré-aquecido. Então, já liga o forno, porque daqui pra frente o processo é bem rapidinho. Eu tô indo bem devagar aqui pra não tomar banho de farinha, de cacau, que eu tô... O cheiro tá vindo aqui em mim. Então, vai devagarinho pra não subir demais, tá? Calma. Olha lá, agora que já aparece mais, tem mais uma aparência de farofa, a gente começa já a despejar os ingredientes líquidos, até ficar homogêneo e tá pronto. Vou devagar. Não põe tudo de uma vez, põe aos poucos, tá? Não põe tudo de uma vez, põe o propício. Então, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha que bonito que já tá ficando. Então dá uma paradinha, famosa paradinha pra dar aquela misturada lá no fundo, né? Pra tirar tudo que tá grudado lá no fundo pra ficar homogênea, ó. Tá? Mistura aqui, dá mais uma batida até que ele fique homogêneo e está pronto o Red Velvet. Só isso, tá? Tá? Pronta a massa. Aqui. Ficou homogênea. Inclusive é feito nesse método de ao invés de bater o açúcar com a manteiga e tal, eu fiz o processo reverso, ou seja, de trás pra frente, porque assim evita que você bata demais a massa. Inclusive isso serve pra qualquer tipo de amanteigado, tá? Se você fizer nesta sequência, evita que você bata demais a massa, trabalhe demais o glúten e o bolo fica mais quebradiço, tá? Então fazendo neste processo, evita que você bata demais, que você trabalhe demais o glúten e o bolo fica macio, mas não necessariamente quebradiço, tá? Ó lá. Tá pronto. E agora eu vou te ensinar como dividir essa quantidade de massa em assadeiras. Aqui eu tenho quatro assadeiras de 20 centímetros, acho que é cinco de altura, que eu já untei com desmoldante, tá? Mas podia ser farinha com manteiga, que seria a mesma coisa. Então pra gente dividir igualmente essa massa, nós temos que trocar de vasilha pra saber o peso dela. Porque como eu não tenho uma tigela igual a essa, eu tenho que eliminar o peso dessa, ou seja, tirar a tara dele, né? Então sem o peso dele eu sei, trocando aqui de tigela, eu vou saber qual é a quantidade de massa que eu tenho. Olha lá, e aqui na tigela vermelha você já tem um contraste completamente diferente. Parece brincadeira, mas tem 1,8 kg, tá? Então isso dividido por quatro, 450 gramas em cada assadeira, não é? A metade seria 900, e a metade de 900, 450, tá? Então 450 gramas em cada assadeira de 20 centímetros. Olha lá, tá? Então, elas vão para o forno, e aí eu te mostro como elas ficaram assadas, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, mas quer continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, as técnicas de decorações que eu ensino aqui, aproveita para se inscrever clicando no botão vermelho Inscreva-se. Não esquece de ativar as notificações clicando no sininho, assim todas as vezes que um vídeo novo meu estiver disponível, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E se você não me segue no Instagram também, aproveita para dar uma espiada por lá, que além de ver fotos dos meus trabalhos, você vai ver trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. Nos stories eu costumo, às vezes, publicar coisas do meu dia a dia, o passo a passo do que está acontecendo durante uma aula. Às vezes eu entro online quando eu estiver fazendo alguma coisa diferente, e as pessoas que entram ali ao vivo ficam conversando comigo enquanto eu estou trabalhando e é divertido, é muito legal. Então, dá uma espiadinha por lá. E assim, toda vez que você usar uma receita minha, você pode usar a hashtag Receita Sandra Dias ou você pode me marcar na publicação com arroba Sandra Dias Cake Designer, que eu vou ver o post, eu vou deixar o meu like para você e deixar também um comentário, tá bom? A cor, lembrando que vai depender da tela do seu celular, da tela do tablet ou até do computador que você estiver usando para assistir esse vídeo, tá? Então, tudo isso interfere na cor que você está enxergando. Mas, de qualquer maneira, ele não é um vermelho vivo, ele não pode ficar a cor de vermelho morango, aquele vermelho vivo, tá? Ele nunca vai ficar. Ele tem mais mesmo essa cor, essa textura aqui, mais puxada para o vinho, essa coisa, um vermelho mais fechado, tá? Olha lá, olha que delícia. Uma massa fofa, uma massa bonita. Você pode usar para naked, para bolo espatulado, para bolo com chantilly, para bolo com pasta americana. Ele tem estrutura para qualquer uma dessas versões que você queira usá-lo. Vocês não têm ideia do quanto ele é bom. Vale a pena testar. Agora, eu vou rechear com aquele meu recheio de ganache de limão siciliano com cream cheese. Se você é novo aqui no canal, eu vou deixar, tanto aqui na descrição como aqui em cima, o link onde eu ensino a deixar o bolo perfeitamente nivelado, lisinho, usando buttercream. Mas como o ganache é muito similar, porque é cremoso. Se você quiser conhecer a técnica, depois dá uma olhadinha lá no vídeo, porque vale a pena também, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida em relação à receita ou ao preparo, você pode usar o campo de comentários aqui embaixo. Que sempre que puder, e o mais rápido que for possível, sou eu mesma quem venho pessoalmente e respondo cada pergunta, cada um dos comentários. Tá bom? E o que vocês acham agora de eu cortar uma fatia desse bolo para mostrar para vocês como ele é por dentro? E claro, provar um pedacinho. Quer? Vamos lá. Ai, que tristeza. Você é daquelas também que fica com dó de cortar bolo porque ele tá bonito? Ou não? Ou é como eu que quer mais é ver as pessoas se acabando de comer na sua arte? Ó, ok. Vamos fazer um pedaço. Ok. Opa. Ó lá. Vamos ver que cara ele ficou. Opa. Um, 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 um. Olha, olha. Aqui. Olha só. Um bolo extremamente fofinho, olha. Macio. Um vermelho lindo, né? Agora eu preciso provar o sabor, gente. Desculpa. Né? Vocês vão ter que fazer a receita para sentir o mesmo gosto que eu vou sentir agora. Nossa, que pedação. Ai, meu Deus. Hum. 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 Perfeito. O limão siciliano deu uma leveza e um contraste ao red velvet. Experimenta que é maravilhoso. Qualquer combinação que você faça com esse bolo fica fantástica, tá? Então, uma doce semana para vocês. Cuidem-se bem. Até a próxima. Hum. Hum.